Como melhorar a sua noite de sono e ofertar uma melhor recuperação ao seu corpo? Falar sobre melhore sua cama, deixe seu quarto escuro com a temperatura confortável, isso todo mundo já sabe, questões físicas. Mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre questões comportamentais. Como é que você consegue mostrar pra isso aqui que você tá indo deitar? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal e se você caiu de paraquedas aqui, agora se liga. Toda terça, sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E sono é um dos três pilares pra que você tenha uma performance ou uma melhor promoção de saúde. Quais são os três pontos, Danilo? Exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você tá treinando. Quando você come, você tá treinando. E quando você dorme, você também tá treinando. E pra quem chegou novamente, né, aqui pela primeira vez, eu gosto sempre de fazer umas analogias pra deixar esse entendimento mais claro, mais palpável. Imagina o seguinte, a gente tem no nosso corpo, no nosso dia, um ciclo. Um ciclo é algo que começa, termina e depois se repete novamente. Esse ciclo é vigília-sono. Quando você tá em vigília, você tá acordado. Quando você tá no sono, você tá dormindo. Você entra em uma fase de redução do nível de consciência. Uma consciência temporária, que quando você acorda, você a recupera novamente. Beleza? Então imaginem que esse processo vigília-sono é igual a uma lâmpada, tá certo? Lâmpada acesa, você tá acordado. Lâmpada apagada, você tá dormindo. E, obviamente, pra desligar e acender uma lâmpada, existe um interruptor. Esse interruptor, ele se localiza na região posterior aqui do nosso cérebro e a gente chama ele de SARA. Esse complexo, ele vai sinalizar para tanto que você acorde quanto que você induza o sono. Durante esse processo, você precisa mostrar o seu corpo, mostrar a esse funcionário que vai desligar o interruptor a sua intenção para dormir. Por isso que a gente precisa acessar, nesse contexto de higiene do sono, os seus hábitos comportamentais. Por isso que eu separei aqui 10 pontos para que você consiga sinalizar melhor esse seu funcionário, esse seu sistema que vai ligar e desligar o seu interruptor. Número 1. Tenha horários regulares para se deitar. Não tem como ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você faz antes. Se você vai para a sua cama às 10 horas, no outro dia meia-noite, no outro dia duas horas da manhã, no outro dia às 8 horas, você não sinaliza para esse funcionário qual é o horário regular de fato para que ele desligue esse interruptor. Para deixar esse conhecimento um pouco mais palpável, eu gosto sempre de fazer analogias. Imagina que seu corpo é um carro. Esse carro está rodando, rodando o dia inteiro. Quando você bate a chave, quando você digerir o carro, quando você se deita, ele ainda está quente. Então não adianta você chegar naquele turbilhão de tarefas, de demandas ao longo do dia, deitar na cama e simplesmente querer apagar. Você precisa esfriar esse processo. Você precisa mostrar ao seu corpo que você está indo deitar. E um ponto fundamental é você ter um horário regular para se deitar. Segundo ponto, se levantar da cama também em horários diferentes. Por que, pessoal? Nesse ciclo sono-vigília, a exposição à luz solar e a interrupção dessa exposição à luz, seja uma luz natural, vem do sol, ou luzes artificiais, e aí vem notebooks, televisões, aparelhos celulares, essa exposição à luz, você não vai ter essa sinalização de fato para o seu funcionário saber o horário de desligar esse interruptor. Um dos pontos que isso altera é a concentração de melatonina. Melatonina é um hormônio que a gente produz no corpo e após mais ou menos ali 10, 12 horas de uma máxima exposição à luz solar, uma máxima temperatura corporal, um máximo estado de atenção, ela vai atingir o seu pico de concentração e você consegue induzir melhor o seu sono. 10 horas, por exemplo, meio-dia. Se você, por alguma aventura, tem uma exposição à luz solar, 10 horas depois desse momento, você, 10 horas da noite, você teria uma maior concentração. Não estou falando para ficar tomando sol todo dia ao meio-dia, tá certo? Mas, obviamente, tem pessoas que nem para fora de casa vão. Ficam sempre ali, ou dentro de casa, ou dentro de um consultório, de um escritório, enfim, o que seja. Então, a falta de exposição à luz solar tem um impacto negativo nesse processo do ciclo circadiano, que é o ciclo ao longo de um dia, tá certo? Então, isso tudo vai conseguir gerar, vai conseguir ter uma harmonia melhor ou pior nesse contexto de sinalizar que você vai dormir e que você está acordando, certo? Então, horário regular para deitar, horário regular para acordar. Terceiro ponto, permanecer na sua cama por muito tempo, mesmo após de ter acordado. A contração muscular, que é o que a gente faz quando se levanta, quando começa a executar as tarefas, vai começar a ter concentração de hormônios que vão sinalizar todo esse processo. É isso que vai conseguir direcionar melhor a sua noite de sono. É simples, vocês só precisam colocar em prática. Então, vamos revisar aqui. Ponto 1, horário regular para deitar. Ponto 2, horário regular para acordar. Ponto 3, ao acordar, evitar ficar longos períodos deitado. Então, se levanta, começa a fazer as suas atividades, seus compromissos do dia a dia. Muda do ponto da cama, porque vem o ponto 4. A sua cama, ela foi feita apenas para duas coisas. Número 1, dormir ou fazer sexo. Apenas isso. Se você está fazendo qualquer outra atividade, além do que essas duas, está fazendo errado. Está comendo na cama? Está errado. Está lendo na cama? Está errado. Está trabalhando na cama? Está errado. Mesmo que você trabalhe, tenha uma vida de home office, você precisa ter horários, você precisa ter um espaço específico para fazer aquela tarefa, para fazer aquela atividade. E isso tudo tem impacto. Todos esses mecanismos aqui, eu vou colocar links nas descrições, porque tudo é baseado em estudo científico, em ciência. Então, para quem tiver curiosidade, esse estudo aqui mostrou isso, tá? Cama foi feita apenas para duas coisas, dormir e fazer sexo. Número 5, aquela soneca após o almoço muito longa. Então, dormir após o almoço tem efeito positivo e entra na conta total de dormir, tá certo? Vai ter um benefício aí para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Só que se você ultrapassa ali 30, 35 minutos, essa soneca vai ter impacto negativo lá na sua indução do sono pela noite. Vai bagunçar aquele seu funcionário, que ele não sabe exatamente que horas são. Então, pode ser que ele se atrase no processo de desligar o seu interruptor. Número 6, praticar exercício em um horário muito próximo daquela sua intenção de ir dormir. Lembra o que eu falei no ponto anterior, que quando você tem uma máxima temperatura corporal, após um certo período, ali um tempo médio de 10 horas, é que você vai ter um pico de melatonina, que a melatonina é um indutor de sono. Parênteses, melatonina produzida endógena, produzida no seu corpo. Não é simplesmente tomar um comprimido de melatonina que vai ter uma indução do seu sono. Melatonina não é remédio para dormir. Tem, inclusive, aqui o link da descrição desse tópico, desse ponto específico. Eu vou deixar até um passo a passo para quem tiver curiosidade de consumir o conteúdo um pouco mais denso, tá certo? para justificar todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Fecha parênteses e abre o novo. Se você não tem queixa de indução, manutenção ou despertar, e se a sua rotina, o seu horário de praticar exercício é unicamente pela noite, faça seu exercício. Não mude sua rotina se isso está bem encaixado. Estou pontuando coisas para pessoas que provavelmente tenham queixa clínica ou que podem modificar essa rotina. Qualquer coisa é melhor que nada. Então, se você pratica o exercício nesse horário, continua fazendo porque esse tripé, ele precisa estar bem equilibrado, tá bom? Número 7. Uso de álcool, cigarro ou cafeína também muito próximo ao se deitar. Pelo menos ali 4 horas antes de você ir se deitar. Veja, álcool e cigarro são drogas, né? São coisas que vão ter um impacto negativo para a sua saúde e para a sua funcionalidade de vida aí. Então, independente do horário, não é para a gente ter um estímulo desse uso. Cafeína tem efeitos positivos tanto para a saúde quanto para a performance e a cafeína, vou falar um pouco mais específico sobre ela, ela tem um tempo de meia-vida. Que negócio é esse, Danilo? Quando você toma um cafezinho, quando você toma um remédio, qualquer medicação que seja, ela tem um tempo que fica na concentração do seu corpo. De tempos em tempos, ela some, desaparece e aí você precisa ter um novo estímulo para que ela tenha um novo pico de concentração e vá embora do seu corpo novamente. Esse tempo de meia-vida da cafeína é de mais ou menos 6 horas. O que é que isso significa? Então, se eu tomo um cafezinho 4 horas da tarde, às 16 horas, esse cafezinho vai ter uma concentração de cafeína mais ou menos até às 10 horas da noite, às 22 horas. Então, se a minha intenção é induzir o meu sono, me deitar na minha cama às 10 horas, eu vou limitar o consumo de cafeína até esse horário. Beleza? Coloquei 4 horas inicialmente, mas a média é isso. 6 horas porque fica com uma zona de segurança, uma zona de conforto melhor, tá certo? Número 8. Você fazer trabalhos importantes após aquele seu horário médio de deitar. Por exemplo, pagar contas, trabalhos escolares, trabalhos de faculdades. Isso aqui demanda de uma melhor organização dos seus horários ao longo do dia. Essa angústia, essa ansiedade, esse estado de atenção mais elevado, vai inibir esse processo de sinalização do sono e vigília. Número 9. Exemplos de outras atividades que também vão te manter em estados de atenção, como jogar videogame, o uso de internet, processos de tarefas de limpeza de casa, obviamente, mais um novo parênteses, né? Vida de adulto. Existem pessoas que a demanda, a necessidade é essa. Vida que segue e vamos nessa. Mas, novamente, esse processo aqui, se você tem alguma queixa de induzir melhor o seu sono, se você tem um interesse de induzir melhor o seu sono e você consegue encaixar as tarefas ao longo do seu dia, novamente, é o simples, é o básico que vão funcionar. Isso aqui são coisas, basicamente, comportamentais. Aquela questão inicial lá do vídeo, físico, de cama confortável, travesseiro confortável, temperatura, isso aí, a gente não necessariamente tem como mudar, controlar. É você pagar e ter acesso àquilo. Mas, questões comportamentais, você consegue ter essa mudança, tá bom? Número 10, pra gente finalizar o vídeo. Todos esses 9 passos, você consegue harmonizar o seu ciclo circadiano, sinalizações de hormônios, a parte de neurotransmissores. E aí, você vai ter um impacto positivo no seu estado de humor, no seu estado de ansiedade, no seu estado de estresse. Então, se você tem um melhor controle sobre esses sentimentos, sobre essas sensações, aquele seu funcionário, ele vai conseguir otimizar esse trabalho e desligar o seu interruptor. Se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, comentários, sugestões de novos temas? Eu gosto aí que vocês tenham esse feedback, tá certo? Manda aqui nos comentários, vamos ter um bate-papo. Galera, não esquece de fazer a inscrição. Ativa o sininho e vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí